E aí rapaziada, tranquilidade com vocês e família, estamos aqui hoje com uma nova cópia de GTA 4 para Android. E aqui meu parceiro, essa cópia aqui tá incrível demais, tem um mapa aqui já do GTA 4, porém não é o mapa completo, beleza? Só uma parte do mapa, então vamos tá conferindo aqui mano, vamos ver o que que veio de novo, o que que tem de legal pra gente tá vendo aqui. Então simbora dar um rolezinho aqui mano, ó. Manos, ó, a gente pode perceber que o jogo já tem uma sombra aqui, tá ligado? Porém não é aquela sombra bacana, tá ligado? Mas já tem uma sombra aqui no jogo. Vamos tá conferindo o jogo, o mapa aqui, vamos tá dando um role nesse mapa, vamos ver o que que tem de bom aqui, tá ligado? Ó, a gente pode perceber que é só o personagem e o mapa e mais nada, tá ligado? Não tem NPCs, não tem carros, não tem árvores, é só o mapa e o personagem. Tem a opção de correr também, se você tiver com uma pressa aí, ah, eu quero chegar logo ali. Então é só você apertar pra correr, beleza? Animação de correr eu acho que ficou bem realista, na minha opinião ficou uma animação bem legal. Bom, ali já acaba o mapa, né? Então vamos voltar pra cá. E ó, vocês podem perceber que quando tá aqui, ó, a câmera se movimenta liso, tá ligado? Mas quando vira aqui pro lado dos prédios e tudo mais, o FPS dá meio que uma caída, tá ligado? Ó, já começou a dar um... largar um pouco aqui. Mas mano, isso tá incrível, mano. Essa cópia tá bem bacana, eu recomendo vocês fazerem o download. E quem tá fazendo essa grande cópia, quem tá desenvolvendo essa cópia aqui é o meu parceiro Fatality Games. Então, mano, o canal dele tá na descrição juntamente com o download, fechou? Ó, mano, tá show, o negócio tá bacana, hein? Podia ter um personagem aqui, um NPC na real, né? Podia ter um NPC aqui ou alguma coisa do tipo, pra não ficar só o mapa, tá ligado? Puro assim. Caraca, tá bem bacana, mano. A animação dele de correr foi uma coisa que chamou bastante atenção, né? Que é um negócio bem legal. Vamos ver se ele pula? Não, não pula. Porque tem vezes que tem algumas cópias ou jogos que você clica duas vezes aqui e ele pula, mas... Aqui ele não tem a opção de tá pulando ainda. Acho que a casa do Nico é por aqui, mano, não é? Não sei se é por aqui ou é desse lado ali. Só sei que a casa dele é tipo assim, tá ligado? Eu acho que é por aqui, mano. É nesse predinho aqui, ó, se não me engano. Mas ele não tem a opção nem de subir a calçada, mano. Só pra vocês terem a noção. Como tá beta mesmo, o jogo tá bem beta mesmo. Ó, vamos ver o que tem pra lá. Tem mais mapa pra lá. E pra cá também tem mais bastante lugares, bastante ruas pra gente estar indo. Eu não vou gravar o mapa todo, tá ligado? Senão eu vou ficar o dia inteiro aqui mostrando pra vocês esse mapa. Mas enfim, rapaziada, esse daqui foi a nova cópia de GTA 4 para Android. Fechou? Se você gostou, quer fazer o download, tá na descrição. Entra no canal do Desenvolvedor, né, mano? Porque sempre ele tá postando novidades das cópias que ele faz, dos jogos que ele faz, beleza? E é nóis. Abraço do PH e fui!